O item está aprovado, feita a inversão da pauta, passamos agora imediatamente a palavra ao relator do projeto, o senador Walter Pinheiro. Sr. Presidente, a matéria trata, a matéria apresentada, enquanto propositura aqui pelo nobre senador Benito de Lira, ao projeto 370, que submete essa convenção para alterar a Lei nº 6.088, principalmente a fim de ampliar a área de atuação da nossa CODEVASF. E eu acho que é importante ajustar isso, que esse é um debate que estabeleceu o senador Benito há muitos anos aqui no Congresso Nacional, V. Exª, que foi deputado e eu tive a oportunidade de ser seu companheiro de Câmara Federal, na realidade, a partir exatamente de uma identificação do real papel da CODEVASF e da cobertura. Para que os nobres senadores dessa comissão tenham clareza, meu caro Donizete, não se trata de uma busca do senador Benito para atender uma demanda pontual. Mas é assim, é impossível que você não faça um ajuste desse, levando em consideração por onde chega o rio. Ora, se é exatamente essa extensão do rio, e nós assistimos no passado, senador Benito, algumas cidades até que tinham atuação da CODEVASF, que a leitura talvez feita na época fosse porque, como o rio deságua no mar, então provavelmente ali tinha mal, mas aqui, de qualquer maneira, tem um pouquinho de água desse rio, que ela vem chegando por outros rios. Então, o senador Benito busca esse ajuste e eu vou concluir. Portanto, a área de atuação da CODEVASF, meu caro Donizete, inclui, inclusive, o Vale dos Rios Tocantins, Munim, Pindaré, Gurupi, Turiaçu, Grajaú, Pericumã, assim como os municípios do estado de Alagoas, que não se encontram no Vale do São Francisco. Portanto, já os artigos 3º e 4º modificam, exatamente, e respectivamente, o artigo 4º do inciso 3º do artigo 9º da lei, objeto de criação dessa atuação da CODEVASF, portanto, para corrigir essa área de atuação e permitir a inclusão desses que eu citei aqui, inclusive, atendendo a demanda do povo nordestino. Portanto, nós somos, pela aprovação da matéria, destacando que é fundamental ter só um ajuste, faz-se necessário rejeitar o PL 85 de 2015, aprovar o 370 de 2014 na forma do substitutivo que contemple a inserção de regiões hidrográficas mencionadas em ambas as propostas na área de atuação. A revogação, meu caro presidente, é só aproveitando uma regra regimental, a precedência. Portanto, o mais velho, ou pelo menos o mais antigo, projeto tem preferência em relação ao mais novo. Então, nós somos, pela aprovação da matéria, com esses ajustes, inclusive, redacionais e de inclusão, aqui aportado ao projeto de lei nº 370. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Passamos agora para a discussão na matéria. Em discussão. Em discussão, senadora Lídice da Mata. Só para ressaltar o muito competente relatório do senador Walter Pinheiro e destacar que nós temos uma iniciativa relacionada com a abrangência da Codevasf, justamente também por outra razão, que é a expertise da Codevasf, a especialização da Codevasf na atuação na região do semiárido e de proteção hídrica e de irrigação que desenvolve em todo o Nordeste brasileiro. E, nesse sentido, nós aprovamos nessa comissão a ampliação para a bacia do Vaza Barris, com o projeto do senador Valadares e meu, que já foi aprovado pelo Senado, já está na Câmara, faltando apenas uma comissão para a sua votação definitiva. Então, eu acho muito bem-vinda a iniciativa e votarei favoravelmente. Obrigada. Em votação, o relatório do senador Walter Pinheiro, que conclui pela aprovação do PLS 370, de 2014, na forma da emenda substitutiva que apresenta e rejeição do PLS 85, de 2015. Havendo o coro qualificado, abro a votação, lembrando que será a votação nominal, visto o caráter terminativo do projeto nesta comissão. Em votação nominal, o substitutivo integral oferecido ao projeto. Vamos fazer a chamada nominal. Como vota o senador Donizete Nogueira? Como é o relator, presidente? O senador Donizete Nogueira vota sim. Como vota o senador Gladys Cameli? Voto sim, senhor presidente. O senador Gladys Cameli vota sim. Como vota o senador Davi Alcolumbre? Vota sim. Como vota o senador Ronaldo Caiado? Voto sim, senhor presidente. Como vota o senador Eumano Ferre? Voto sim, senhor presidente. Como vota a senadora Sandra Braga? Sim, com relator, senhor presidente. Como vota o senador Dário Berger? Sim, senhor presidente. Como vota a senadora Lídice da Mata? Com relator, sim. Sim. Como vota o senador Douglas Sintra? Com relator, presidente, sim. Sim. Portanto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove votos sim. Fica, portanto, aprovado o substitutivo integral. Ficam prejudicados os projetos nos termos do artigo 300, inciso 16 do Regimento Interno do Senado Federal. Mais um voto. Senador Ciro. Como vota o senador Ciro Nogueira? Sim. Sim. Refazendo a votação, temos dez. E a senadora Regina chegando. E o projeto relatado pelo senador Walter Pinheiro, com muita... Graças a Deus, conseguimos o maior coro desta comissão durante este ano. Isso é o mostro prestígio do senador Benedito de Lira. Logicamente, também do relator da matéria, senador Walter Pinheiro. Com a presença da senadora Regina, para concluir a votação dos presos em senadores e senadoras presentes, solicitamos como voto a senadora Regina. É sim, né, Walter? Estou chegando agora. Sim. Senadora Regina, vota sim. Portanto, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze votos sim. Fica, portanto, aprovado o substitutivo integral. Ficam prejudicados os projetos. Nos termos do artigo 300, inciso 16 do Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal, o substitutivo será submetido a turno suplementar. Eu gostaria de pedir aos senadores que aguardassem, porque nós temos um projeto terminativo, para o coro, que é o último item da comissão, que o relator, o senador Helmano Ferre, já fez a leitura do seu relatório. Portanto, era para nós colocarmos apenas em votação nominal o relatório ao projeto... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senador Benedito, considerando que nós temos um coro, nós poderíamos, V. Exª, submeter ao plenário, para que ela pudesse fazer a votação do turno suplementar. Solicito à Secretaria se nós podemos fazer imediatamente a votação do turno suplementar. Regimentalmente, nós vamos submeter agora a votação do turno suplementar a uma votação sobre quebra de interstício, conforme manda o regimento. Colocamos em votação a quebra de interstício proposta pelo senador Benedito de Lira, autor do projeto, e pelo relator, eu precisaria de um apoiamento de um senador para que pudesse. Membro da comissão, senador Donizete Nogueira, apoia como membro da comissão o senador Alídece da Mata também, a quebra de interstício proposta pelo autor do projeto, senador Benedito, pelo relator Walter Pinheiro, pela senadora Alídece e pelo senador Donizete. Em votação, a quebra de interstício. Colocamos em votação, não havendo o que queira discutir, submetemos ao voto do plenário. Senadores que concordam com a quebra de interstício, permaneçam como se encontram. Está aprovada a quebra de interstício. Portanto, colocamos em seguida logo a votação em turno suplementar. Novamente, vamos fazer a chamada nominal dos senadores. Como não há necessidade do turno suplementar, então fica mantido o coro da chamada nominal. Vamos colocar em votação. Em votação simbólica, a aprovação em segundo turno, em turno suplementar do projeto de lei, terminativo número 370 de 2014. Em votação, os senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado em votação o substitutivo integral em turno suplementar.